Quarta-feira, 10 de abril de 2019, entra no ar a partir de agora o TJ Regional da Tarde. Saiba quais são as principais informações na edição de hoje. Completa um ano o assassinato de empresária morta em Parauapebas enquanto saía de uma igreja. Em Anapu morre criança de apenas 4 anos, vítima de espancamento. Preço pago pelo litro de óleo diesel no Pará sofre novo reajuste. Dois trechos da PA-263 são interditados pela Polícia Rodoviária Estadual. Em Médicilândia, filho é suspeito de matar o próprio pai a pauladas. E o 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realizou a formatura de entrega da boina em Tucuruí. Essa é a pauta do jornalismo da floresta para hoje aqui no TJ Regional da Tarde. É muito bom estar com você nesta quarta-feira. Agradecendo a sua audiência, todos os nossos queridos telespectadores de Brio Branco, Tucuruí e também a audiência do YouTube. Primeiro assunto da pauta tem a ver com a morte de uma empresária no município de Parauapebas. O fato ocorreu há exatamente um ano atrás. Ela saía de uma igreja no momento em que foi abordada pelo seu assassino. Até o presente momento, não há resposta das autoridades policiais. Há um ano, um crime chocava a cidade de Parauapebas. Cid Cleia Carvalho Vieira, França, de 42 anos de idade, foi cruelmente assassinada na madrugada do dia 31 de março de 2018, quando saía de uma igreja evangélica no bairro Vila Rica. E no dia do crime, teria participado de uma vigília. Ao sair, Cid Cleia foi até a sua caminhonete estacionada próximo dali, quando, segundo testemunhas, foi abordada pelo assassino. Segundo a polícia, o assassino a aguardava sentada em uma motocicleta e, assim que ela entrou no carro, o criminoso teria se aproximado, efetuando um único disparo que atingiu a cabeça da vítima. Ela, que chegou a ser socorrida com vida, morreu a caminho do hospital. A família espera por uma resposta, que já dura um ano. Todos que conheciam a diaconista ficaram sem entender tamanha crueldade. Cid Cleia era casada com um ex-secretário municipal de desenvolvimento, que pediu demissão no final do ano passado. Um dos filhos de Cid Cleia estava com ela na hora do crime. Para Bruna, prima de Cid Cleia, as respostas são insuficientes para justificar o crime. Ela diz que o advogado da família fez uma denúncia ao Ministério Público, pedindo que o delegado responsável pelo crime tome as devidas providências e responda aos questionamentos. Eles pedem por justiça e farão uma manifestação na Câmara Municipal de Paraupebas nesta terça-feira. E saindo de lá, nós vamos seguir as ruas, clamando por justiça, porque é o que nós temos feito exatamente há um ano. E assim, graças a Deus, nós temos conseguido apoio das igrejas que, assim, muito gostavam dela. Temos conseguido apoio de alguns empresários, alguns vereadores. A mulher do prefeito também, ela tem nos ajudado bastante. Então, assim, nós iremos mais uma vez clamar por justiça, clamar uma coisa que é direito nosso. Mas, infelizmente, há um ano nós estamos sem resposta ao porquê mataram a missionária Cleia. Outros casos já foram registrados em Paraupebas, onde muitas mulheres foram vitimadas e assassinadas. Fica agora o pedido à justiça de que as perguntas tenham respostas, para que nenhum crime fique imune. Essa matéria, ela vem a ressaltar um dado muito importante no Brasil, de que, infelizmente, apenas 10%, aproximadamente, dos casos de homicídio são elucidados, ou seja, esclarecidos, e os seus autores pagam na cadeia pelos crimes cometidos. É um dado insignificante, relevante, que poderia muito bem ser ampliado, caso houvesse mais estrutura e maior poder investigativo das equipes policiais. A gente espera que o resultado desse fecho, desse caso, possa ser diferente. Hora de falar do Eletro Mateus para você. Hora de dizer que, quando você precisar de móveis eletroportáteis, eletroeletrônicos para sala quarto e cozinha, não precisa procurar por aí. O endereço é 7 de setembro, em frente ao polo esportivo Eletro Mateus. Tudo para fazer você feliz. E uma criança de apenas 4 anos de idade foi vítima de espancamento. Infelizmente, ela veio a óbito. Rosa Macedo traz detalhes deste caso para a gente. E para falar sobre esse crime bárbaro, a gente conversa com o delegado de polícia, Romeu Souza. Delegado, explica para a gente como é que a polícia conseguiu desvendar esse assassinato. Rosa, foi um trabalho em parceria. Primeiro, essa criança de 4 anos deu entrada na UPA de Anapur, sob a alegação de que teria sido vítima de um acidente em um curral de animais. A criança já chegou à UPA de Anapur em óbito, já chegou morta. Tratava-se de uma criança de apenas 4 anos de idade. Os funcionários da UPA perceberam alguma coisa estranha. As lesões da criança não eram condizentes com a história, com a versão contada pelo genitor e pela madrasta, de que teria sido um acidente com animais. E entraram em contato com a polícia. Tão logo eles perceberam a movimentação estranha, o pai e a madrasta, eles fugiram da unidade de saúde e aí as investigações policiais foram iniciadas. A investigação está sendo presidida, foi presidida pelo delegado Sandro Rivelino, de Pacajá, mas contou com o apoio indispensável das delegacias de Anapur, de Marabá e também de Xinguara. O delegado Sandro e sua equipe identificou o pai dessa criança como sendo Ozeias de Carvalho Silva e a madrasta como sendo Luciene de Moraes Silva. Eles estavam foragidos e foram levantados outros elementos de informação que apontaram no sentido de que o pai e a madrasta agrediram essa criança, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Se tratando de um crime bárbaro, a polícia civil se reuniu e não evidou esforços no sentido de localizar esse casal de assassinos. E graças ao empenho dessas delegacias, repito, Anapur, Pacajá, Marabá e Xinguara, a polícia civil conseguiu localizar esse casal, esse crápula, na cidade de Xinguara e com a parceria do Poder Judiciário de Pacajá e a sensibilidade do Ministério Público, que expediram de maneira célere o mandado de prisão, conseguimos colocar as mãos nesses criminosos e hoje ambos estão presos. Você vai ver depois do intervalo, o preço pago pelo óleo diesel no Pará sofre novo reajuste. Dois trechos da PA 263 são interditados pela Polícia Rodoviária Estadual. Alô, alô, gente boa. De volta com você é o nosso TJ Regional, edição da tarde. Muita gente boa reunida agora ao redor da mesa no intervalo do almoço. Os estudantes que se preparam para o turno da tarde. O amigo trabalhador que está aí com a família também. Alô, você nas repartições públicas. UPA em Tucuruí, Ibreu Branco, Hospital Municipal, Regional, para quem está no comércio da cidade, restaurantes, obrigado pelo carinho da audiência. Quero começar falando de segurança do seu patrimônio, segurança predial, prevenção de acidentes e também como combater possíveis focos de incêndio que possam surgir. Ninguém quer, mas enfim, o pior sempre pode acontecer. Para isso, você precisa contar com o Pará Fogo Extintores, que tem extintores novos ou recarga de extintores ABC, prediais, automobilísticos e muito mais. Travessa Magalhães Barata, número 97, pertinho da Câmara Municipal, é o endereço da Pará Fogo Extintores. O preço pago pelo litro de óleo diesel em nosso estado do Pará sofre um novo reajuste. Quem sente no bolso, evidentemente, são aquelas pessoas que precisam constantemente abastecer. Neste caso especial, os caminhoneiros ou o pessoal que tem carro movido a diesel. A derça em Arantes tem detalhes. O ano de 2018, o Brasil foi marcado por uma paralisação dos caminhoneiros, insatisfeitos pela alta do diesel. A greve só terminou depois que o governo federal garantiu um programa de subvenção. A subvenção do governo finalizou no mês de dezembro do ano passado. E daí, os preços do diesel vêm só subindo. Quando acabou a regulamentação, logo nas primeiras semanas, nós já tivemos um reajuste. Visto que já havia muito tempo que não tinha esse reajuste. O que ocorre hoje é que o governo vem tentando colocar muita sensibilidade nesses aumentos. Nós entendemos isso e é visível. Mas o que acontece é, não tem como todos os dias a gente ficar trocando placa e aumentando o preço. Então, o que tem que acontecer é igual, assim, o que a gente prefere é que tenha uma data agendada para o aumento e que seja publicada. O Diese, no Pará, divulgou um balanço do preço médio do litro do óleo diesel no estado. E o município de Parauapebas está entre as três cidades com o óleo diesel mais caro. Linei Fernandes é dono de um poço de combustível há mais de cinco anos e garante que o lucro é muito baixo. Nós temos um preço que o governo determina que essa região tem que ser praticada aquele valor. Mas se não for praticado o valor, o que ele fez agora? Que isso não acontecia. Ele vai tributar isso. Então, hoje, o preço médio do combustível diesel, vamos dar um exemplo, é R$ 3,90, R$ 3,95 em Parauapebas. Beleza, R$ 3,95. Mas o valor de pauta é R$ 3,70. Beleza, tem R$ 0,25 sobrando nisso aí. Como é que vai fazer? Não, vamos tributar em cima disso aí. Vamos tributar, vai cobrar o imposto. Então, esse imposto, isso aí é notório, tenho certeza que tem que ser remarcado no valor do combustível. Então, quem acaba pagando a conta é, sim, o consumidor final. Este motorista garante que a cada mês se torna mais caro abastecer o caminhãozinho que ele dirige e que, depois de toda a paralisação feita pelos caminhoneiros, o governo ainda não olha pela população. Geralmente, deu essa aliviada, né? Eu acredito que os proprietários de caminhões, ou empresa, ou quem trabalha autônomo, sente, principalmente, quem trabalha com frete, né? Se cada vez ele aumenta 10, 15, 20 centavos, se ele regrede, normalmente, todo mundo vai achar bom, quem anda quilômetros e quilômetros. Agora, se ele aumenta, aí vai doer no bolso, principalmente, quem trabalha no autônomo com frete. Teve essa mobilização intensa. Aí, no final de tudo, né? Já vai ter aumento novamente. Aí, eu acredito que, realmente, o foco principal seria os governantes olhar para essa classe, né? Que sente o peso. Vamos agora mudar de assunto e falar para você de coisa boa. Aliás, coisa boa não, coisa ótima. Que tal você ajudar a sorte a te ajudar? Pois é, se você acreditar, com apenas 10 reais, você adquire os certificados do Carajás da Sorte. Todo numerado, bonitinho para você. E, detalhe, você pode mudar de vida. Nesta semana, tem um automóvel no quarto prêmio. Tem um S10, Chevrolet S10, no valor de 130 mil reais. Mais três motocicletas Honda Bros, no valor de 13.400 cada uma. E é dupla chance. E são 20 chances diferentes de você também ganhar 20 giros da sorte, no valor de 500 reais cada. Olha só que maravilha. Adquira já e ajude, ajude você também, o Centro de Recuperação. E, Maús, Carajás da Sorte, realizando sonhos. Falamos da matéria anterior a respeito do reajuste no preço do óleo diesel. E, infelizmente, por conta de fatores climáticos, agora a gente vai falar de rodovia, por conta de fatores climáticos, dois pontos com rompimento na PA 263. Ou melhor, dois pontos com possibilidade real de rompimento. O nosso repórter Paco Martins esteve presente, junto com o repórter cinematográfico Israel Batista. As imagens são de espantar. A rodovia precisou ser interditada na manhã desta terça-feira em pelo menos dois pontos. A primeira interdição foi a cerca de 25 quilômetros do município de Ibreu Branco, no sentido Goianésia do Pará. O risco de rompimento é cada vez maior. As aulas suspensas, ônibus escolar parado no bloqueio. E os alunos seguindo a pé até o outro lado da rodovia, onde uma professora os esperava para dar uma carona até as suas respectivas residências. A pista desabou, está desabando, não desabou totalmente, mas o risco está muito grande. E nós ficamos aqui ilhados com os nossos alunos, porque eles não autorizaram passar, entendo a ordem, né? Deve ter sido uma ordem judicial. E infelizmente nós ficamos ilhados e o que eu fiz? Eu liguei para uma amiga minha, uma professora, que tem uma caminhonete. Aí nós vamos dar o auxílio do óleo para ela, para ela devolver esses alunos para as suas devidas casas. E a aula foi cancelada? A aula foi cancelada por hoje, talvez amanhã, entendeu? Porque não tem como passar. Após dias internado, o paciente recebeu alta do hospital regional e precisa chegar na zona rural de Goianésia, mas também não pôde passar. O motorista demonstra preocupação, pois a ambulância precisa voltar para atender outras ocorrências. E o paciente, como você vê, não anda, não se locomove, a gente precisava passar para levar ele para a zona rural de Goianésia. É necessário que ele chegue na casa dele. Pegou água alta no regional e eu estou tentando transporte até Goianésia. Situação muito delicada. Complicada, companheiro. Pior que estou com um comunicado regional que está lotado também. As imagens aéreas feitas com o drone mostram que em alguns minutos já haviam vários veículos sem poder passar. Situação crítica para alguns motoristas. O Leandro está vindo de Belém e está há mais de 24 horas na estrada e ainda não está nem na metade do seu destino. Leandro, como é que está sendo essa viagem? Rapaz, essa viagem está sendo bastante trabalhosa. Eu saí antes de Belém 9 horas, entrei na fila da balsa 9 horas, só peguei a travessia há uma hora e fui atravessar o toalho 4 horas da madrugada. Aí eu segui a viagem, quando eu chego aqui no trecho de Tucuruí para o Breu, tem esse congestionamento aí desse buraco aí se abrindo aí e a gente parado aqui sem poder fazer nada, querendo continuar a viagem, trabalho, não poder seguir em frente. Aí é um caos para nós, né, motorista aí. Então já eu estou bando, eu estou mais de 24 horas fora já tentando sair, me levar, vou para um ponto, procuro outro, aí não tenho onde escapar mais. Agora eu estou preso aqui, sem poder ir para o meu destino, fazer o meu carregamento, do meu trabalho. Wesley veio com a família de Jacundá. Ele estava com consulta marcada em Tucuruí. Sem outra alternativa, decidiu voltar à sua cidade e deixou a ida ao médico para um outro dia. Pois é, infelizmente, né, devido ao que aconteceu aqui, o asfalto cedeu, né, vamos ter que voltar para Jacundá e ter que remarcar essa consulta para outro dia. E parece que, segundo as informações, lá na frente está pior ainda, lá a ponte cedeu e não tem previsão, as máquinas vão vir de Marabá. Então é uma situação difícil, né, infelizmente, vamos ter que retornar para a nossa cidade, Jacundá, e remarcar para outro dia. Após algumas horas de interdição, a Polícia Rodoviária Estadual decidiu liberar a pista, mas os motoristas precisavam passar por um desvio de cerca de 20 quilômetros e só eram autorizados a passar carros pequenos e de emergência. A princípio, só veículos de emergência e carros de passeio. Os veículos de carga estão proibidos de adentrar o desvio. A correnteza passou por baixo da rodovia, da pista de enrolamento, levando toda a estrutura de segurança. Na verdade, só está o asfalto, só o asfalto. Então, não tem como, não tem como passar. De suma importância que os condutores tenham essa consciência, já visto que é riscado para eles, para a família, que eles tenham essa consciência de parar, de voltar, de retornar, aguardar que a rodovia esteja segura para poder entrar. Vamos para o intervalo e na volta tem dois assuntos. Em Médicilândia, filho é acusado de matar o próprio pai a pauladas. E o 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realiza mais uma formatura de entrega da buina. Estamos de volta, sempre atualizando as suas tardes. É o TJ Regional, primeira edição, edição da tarde, como queira chamar. É sempre muito bom estar com você. Vamos agora trazer essa matéria que vem direto do município de Médicilândia. O repórter Paulo Oliveira traz a narrativa de um caso, mas um caso bizarro. Um filho que é acusado de matar o próprio pai a pauladas. Segundo conta-se, o pai seria agressor da madrasta, enfim, tem um negócio aí de um embrogle, um emaranhado de coisas que a gente fica sabendo agora. O crime teria ocorrido por volta das 6 horas da tarde deste domingo 7 de abril em uma localidade conhecida como Beiradão, no município de Médicilândia. A vítima foi identificada como Pedro Freitas Pereira, mais conhecido pela comunidade como Xavier. Segundo informações, a vítima, que já teria sido candidato a vereador no município nas eleições de 2016, estaria agredindo a esposa. O filho, por sua vez, que é um dos principais suspeitos pela morte de Pedro, teria agredido o pai com pauladas na cabeça para tentar defender a madrasta e os outros filhos do casal que seriam pequenos. A polícia já instaurou o inquérito. O suspeito, identificado como filho da vítima, Emerson Xavier, desde então está foragido. A polícia tenta localizá-lo para tentar saber a motivação e também investigar o que teria causado a briga entre o casal. Só mesmo mudando de assunto para deglutir tanta coisa ruim, né? Meu Deus do céu, olha, hora de falar da clínica Popdentes. Aqui sim, tem sorriso, tem alegria, tem qualidade de vida, tem você muito mais feliz. Por quê? Porque você vai ter o diagnóstico que realmente vai eliminar os problemas com a sua dentição. Lembrando que o atendimento é de segunda a sábado. A Popdentes é uma clínica especializada em cuidar da sua saúde bucal e do seu sorriso. O orçamento que cabe no seu bolso. Lauro Sodré, em frente ao Bradesco, a melhor equipe de profissionais está na clínica. Popdentes, sempre uma perto de você. O 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva realizou mais uma formatura de entrega da boira. A nossa equipe, é claro, esteve presente. 47 recrutas incorporados ao Exército Brasileiro neste ano participaram da formatura de entrega da boina após um mês repleto de exercícios em campo. Para receber a boina, eles ficaram um mês de internato, ou seja, de 1º de março até 28 de março eles ficaram internato no quartel. Depois eles passaram para o exercício de campo. Nesse treinamento, quais são as principais atividades? São realizadas atividades de primeiros socorros em combate, orientação, progressão noturna, progressão diurna e pista de corda. São atividades essencialmente militares, as básicas que o soldado precisa ter. Familiares também prestigiaram a solenidade ocorrida no pátio Marechal Osório do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva aqui em Tucuruí. A entrega da boina é uma formatura que ela visa trazer os familiares do recruta e agraciar eles com a entrega da boina. Significa eles poderem sair fardados do quartel. O tenente Coronel Soares, comandante do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva, explica que a partir de agora outras atividades serão desenvolvidas com um treinamento mais voltado para a selva. Agora eles vão ser habilitados na parte de selva e depois na parte de cavalaria, mas primeiro vão aprender a parte de selva. E quais são as principais atividades nesse período? Eles vão ter instruções específicas de alimentação de origem animal, vegetal, sobre montagem de um tapiri e sobrevivência na selva. E qual a importância de tudo isso? O soldado, quando ele entra, ele a partir de maio já tem que estar pronto para executar todas as missões. Então eles vão passar por um processo de treinamento até maio para que eles possam ficar aptos a ser empregados em qualquer local da área do Pará. Encerramos assim a edição desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, neste mesmo horário, depois do SBT Pará, a gente se encontra, se Deus quiser. E aí